Estamos chegando no mês mais épico de 2023, agosto, e sua sequência a setembro, que também vai ser muito bom. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui dos 15 jogos que vão sair já no mês de agosto, e joguíssimos muito boníssimos, pois é. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Então, para você que quer adquirir gift cards com bons preços, praticidade, segurança, eu quero falar aqui para vocês do Bonoxys, que é um site especializado em vender gift cards. Você tem diversos tipos de gift cards aqui, tanto ali de jogos ou serviços, que você pode adquirir. É gift card para vários tipos de gosto, é muito prático e rápido de comprar. E agora, neste mês de julho, a partir do dia 17, está tendo uma novidade bem bacana no site, onde vai ter um programinha de fidelidade. Conforme você compra, você avança, ganha XP, e você consegue trocar XP por desconto. Sempre que você comprar algo no site, você vai acumular o BXP, esses pontos aí que você ganha, essas XP, vão acumular, e você ganha diversos níveis de descontos no site, que são esses aqui, podendo chegar até 30% de desconto, o que é muito bacana. Então, né, vou deixar o link aí, é o primeiro da descrição, para você ir lá conhecer o Bonoxys, e se surpreender. Então, vai lá. Comecemos com Atlas Fallen, um jogo de aventura e RPG, onde você vai derrotar, enfrentar diversas criaturas, e muitas criaturas gigantes nesse game. Ele é um jogo ali, que você navega para o mundo de areia, né, a maioria dos cenários, eles são bem desérticos, e você vai derrotar esses monstros, e consequentemente, né, você vai ficar mais poderoso. Ele é uma vibe meio Monster Hunter, na minha opinião. É um jogo que também tem aquela mecânica, né, de ser um jogo meio grind, onde você vai pegando itens e equipamentos, né, para deixar o seu personagem mais forte. A execução do combate dele parece bem interessante, visto algumas gameplays. Vamos aguardar para ver. Blasphemous 2 A gosto está tão incrível, que o Blasphemous está até meio ofuscadinho ali, mas eu joguei o primeiro Blasphemous, e é maravilhoso. É um jogo de Metroidvania, com uma temática bem obscura e dark, onde você vai enfrentando inimigos, passando por diversos cenários, inimigos numa pixel art muito bonita, por sinal, ganhando novas habilidades conforme você vai progredindo no game. É um jogo muito divertido, muito bacanudo, e é muito legal ver que o segundo está chegando aí, né. Infelizmente, ele está saindo numa data muito apertada de lançamento. Mas vamos ver como é que vai ser, e eu quero testar. Mesmo que talvez eu não consiga testar ele em agosto, eventualmente eu vou jogar esse joguinho. Outro jogo que eu estou muito animadinho de jogar, Sea of Stars, cara. Este jogo tem uma vibe incrível de Chrono Trigger, um pouco mais moderno. A pixel art desse jogo está belíssima, os cenários, está muito lindo esse jogo. E é um jogo dos meus criadores de Demensage, então tem uma narrativa que a princípio vai ser bem interessante, porque o Demensage é muito divertido, a narrativa dele. Então é um jogo com muito potencial, tanto para criar histórias e personagens, quanto no quesito visual ali. O combate dele ali é um turno bem gostosinho de jogar também, com boas variações, combinações e estratégias que deixam você mais entretido no combate. Estou muito animado para o Sea of Stars, sem sombra de dúvida. Top 3 de agosto para mim que vai sair. Immortals of Avian. Cara, vocês vão estar sentindo um déjà vu aí, porque no vídeo de julho, dos jogos de julho, eu coloquei esse jogo. Só que o jogo foi adiado para agora, 22 de agosto. Ele tinha sido adiado, acho que um dia ou dois dias antes de eu publicar o vídeo, que já estava gravado. E ele acabou saindo naquele vídeo lá. Mas ele vai sair, se não tiver o torneamento, dia 22 de agosto, né? Immortals of Avian é um jogo de primeira pessoa, né? Onde você controla um personagem, chamado Jack, e que ele vai se juntar aos maguinhos lá, né? E vai tentar salvar o mundo. É o plot inicial, e você vai ter diversas magias e tal, em primeira pessoa ali. O jogo parece estar bem interessante. Algumas pessoas testaram o jogo antes, e falaram que o jogo tem um potencialzinho. É um jogo que parece ser bem divertido. Então, é um jogo aí de primeira pessoa, para quem curte tacar piruetas e magias, né? Parece ser bem bacana. Texas Chainsaw é um jogo baseado no mesmo filme, né? Um jogo de multiplayer, né? É bem estilo um Jason ali, aquele jogo do Jason, onde o jogador vai controlar a família ali. E você tem os visitantes, que tem que tentar fugir daquele local. E as pessoas vão tentando pegar você, né? Várias coisas que você faz ali, podem fazer barulho, e a pessoa te achar, te identificar. E você tem que simplesmente se esconder e tentar fugir desse local. É um jogo com foco bem forte em multiplayer. E vamos ver se vai vingar aí. Bom Rush Cyber Funk é um jogo ali, onde você tem elementos de parkour, patins, skate. Você utiliza, faz diversas manobras, né? Estilo Tony Hawkzão. Ao mesmo tempo, né? Que você vai progredindo pelo jogo e derrotando rivais, né? E tomando, mais ou menos, a cidade ali, chamada de Nova Amsterdam. Então, é um jogo focado em exploração, plataforma e bastante skate, patins e skate. Esporte aí, manobras, né? Conforme você progrede e explora a cidade. Nós temos aqui o Daymare 1994. Que é uma sequência de um outro jogo chamado Daymare 1998. Aqui, nós jogamos, né? Com uma agente especial. Uma antiga espiã que agora faz parte, né? De uma unidade chamada Hades. Adorei esse nome. E você vai controlar essa agente, que vai investigar o que está acontecendo. Neste local, onde vão ter várias criaturas ali, medonhas. É um jogo bem obscuro. E bem semelhante a Resident Evil. Em diversas estruturas do seu game. O estilo de câmera lembra muito também. Então, é um jogo que talvez os fãs de Resident Evil podem gostar. Caso ele seja um jogo interessante, né? É um jogo, inclusive, que tem um bastante foco na sua história. Corde é um jogo de aventura estratégia que você constrói uma colônia. E você vai prosperando essa colônia. Ele é basicamente um simulador de colônia. Ao mesmo tempo que você está num mundo ali bem obscuro. E você precisa realizar algumas missões fora da colônia. Você é atacado e você tem coisas ali espreitando na escuridão. E você vai construindo as suas casas, as colônias, os locais, os personagens. E esses personagens estão sempre ali suscetíveis a vários tipos de coisas. Dependendo, por exemplo, os personagens podem simplesmente ter uma insanidade. Aumentar o sistema de insanidade. E eles pararem de te obedecer. Ao mesmo tempo que várias outras coisas acontecem. Então, você precisa gerenciar tudo certinho. Para que nada saia de controle. Nós temos também o Fort Solis. Que é um jogo de terceira pessoa. Com foco em narrativa. Ao responder um estranho chamado. Numa base remota de mineração. Em Marte. Onde o jogo se passa. Você chega nesse local. Chamado Fort Solis. E você entra no lugar. Para tentar estabelecer contato. E vários eventos começam a acontecer ali. E a narrativa do jogo começa a contar. O que vai acontecer no game. Ao mesmo tempo que você precisa sobreviver. Você vai descobrindo um pouco mais sobre o que está acontecendo. E sobre a história do game. Movinout 2 é a sequência do primeiro Movinout. Que é um jogo de você fazer mudanças. Só que é um jogo extremamente maluco e caótico. Onde você joga em co-op. E a novidade agora é você poder jogar online também. E você pode pegar diversos objetos. Fazer mudanças. Resolver make puzzles. Para tentar fazer mudanças. É um jogo muito louco. E bem engraçado de ver. E jogar com amigos. Sengoku Dainas. É um jogo de gerenciamento. Onde você pode criar ali. A sua própria cidade. Inclusive também. A sua própria dinastia. Ao mesmo tempo que você tem um mundo aberto. Onde você pode explorar. Coletar recursos. E descobrir mais coisas também. Sobre a história. É um jogo bem bacana. Para quem curte ali. O Japão feudal e tal. E quer construir realmente. De fato. Coletar recursos. Fazer as paradas. Ali como se estivesse nesta época. Under the Waves. Você vai controlar o protagonista. Chamado Stan. Que está sofrendo. Para superar uma perda. Que ele teve. E ele vai para o fundo do mar. Onde ele meio que fica ali preso. E você vai explorar o fundo do mar. Coletar recursos. Passar por diversos locais diferentes. É um jogo bem gostosinho. Para quem curte essas explorações. Submarina. Com diversos cenários. E aquela beleza. Que o oceano proporciona para a gente. Um jogo que eu achei muito bacaninha. Que eu vi aqui. E quase sem quem está falando nele. É o Shadow Gamut. The Cursed Crew. É um jogo onde você vai reunir ali. Uma tripulação pirata. Meio esquisita né. E você vai passar ali. Por diversas partes do jogo. Onde você precisa invadir. Tomar coisas né. Só que ele é totalmente baseado em stealth. Ele é um jogo de estratégia em tempo real. Onde você precisa. Passar na maciota. E existem diversas artimanhas. E formas. Habilidades ali. Para você conseguir passar pelos inimigos. É um jogo que parece ser muito divertidinho cara. E eu gosto muito da temática pirata também. Eu acho que ajuda. E é um título que eu acho que eu vou querer testar futuramente aí. E pode ser legal. Parece ser bem bacana. É bem diferentinho aí. E eu curti. Eu confesso que esse jogo aqui eu curti bastante. Quando eu vi ele. Mas ninguém está sabendo dele não. E nós temos o nosso querido Baldur's Gate 3. Dispensa comentários. Tem diversos vídeos aí no canal falando sobre esse jogo. Mas basicamente esse vai ser um dos maiores títulos de 2023. Que é um jogo de RPG. Muito RPG mesmo. Focado ali. No Dendem. Onde você tem muitas escolhas e ramos e formas de você passar. Com um fator replay absurdo. Um jogo para ser jogado por muitos meses. Devido ao seu fator replay. Você vai poder escolher diversas classes, raças, etc. E criar a sua historinha neste mundo de Baldur's Gate 3 aqui. Muito animado para esse jogo. Vai ser muito bacanudo. E não menos importante. Nós temos o título da From Software chegando dia 25 de agosto. Armored Core 6. O jogo de robô de mechas. Desenvolvido pela From Software há muito tempo. Chega aí. Com a mantenda na essência do antigo jogo. Entretanto com algum da digital dos jogos atuais da From Software. Como batalhas contra inimigos grandes. De chefes. E o combate que às vezes é para você ficar um pouco mais atento. E um pouco mais ligado ali. Nos inimigos. O jogo parece estar bem bacana. É o título que eu também vou cobrir aqui no canal. Que é o Armored Core 6. Muito animado para esse jogo aí. Parece ser bem bacana. E meus queridos. Esse aqui são os 15 jogos. Deixem aqui nos comentários quais vocês estão mais animados. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.